Está quase acabando. Fala o que eu faço, quero ver. Pode falar. Descitei, descitei. Faz a tabela. Pode ser, papai. Muito obrigado. Isso. Não quero ter que ser grosso com ninguém. Tá? Fala, meu querido. Fala, Fala. Só para variar, para a galera saber que se tiver com dificuldade pode fazer devagarzinho. Pá, pá. Botou 1. 2x1, 2. 2 mais 3, 5. Depois, F de? Que é 2x2 mais 3. 2x2, 4. 7. Já que está indo de 2 em 2... E olha lá porque está indo de 2 em 2. Certo? Aqui tem que ser 9. Já que a tabela pode ser curtinha, vai direto para o plano cartesiano. Eixo x e eixo y. 1 e 5. 1 para x. 1, 2, 3, 4, 5 para y. Lá está o ponto. Depois, 2 e 7. 2 e 7. Ih, meu gráfico está ficando feio. Está vendo? Tudo para cima. Bah, me ferrei. Faz a lápis. Qualquer coisa, tu apaga e reajusta o teu eixo x e o teu eixo y no espaço do DEM para ficar bonito. Eu vou precisar até do 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu não incomodo mais. Está vendo? É assim mesmo, cara. Primeira vez, às vezes, não fica na posição adequada, tu apaga e ajeita o teu gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora eu já estou com tudo marcadinho aqui. 1, 2, 3. 1 e 5. 2 e 7. 3 e 9. Pô, agora está bem legal. Para ver se o teu gráfico está correto, é só verificar se ele vai passar... Em que ponto ele vai passar no eixo y? 3. 3 e 0. O eixo y, o x vale 0, concorda comigo? É só botar 0 ali, né? Ele tem que passar no ponto? 3. 1, 2, 3. Ele tem que passar aqui para ficar perfeito. Se eu quiser descobrir que ponto é aquele ali, galera, como é que eu faço? O y é 0. Cuidado, é muito comum a galera se confundir quem é 0 ali. O y é 0, que é o f de x, né? Mais, passar para lá, menos... 2 está multiplicando, passa. Menos 3 dividido para 2, menos 1,5. Aquele ponto ali é menos 1,5. Quem fez o gráfico com régua bonitinho vai perceber que aquele ponto está bem entre o 1 e o 2 do lado negativo. São elementos bacanas para ver com que qualidade o teu gráfico ficou. Desculpa a demora, Vinícius. Para a função afim, se tu soubesse só 1, 1 y pode saber todo. 1 só? É. Eu diria que não. Porque... Porque se tu tem o primeiro, como é que tu sabe quando cresceu? Para fazer da... Ah, eu digo por aqui, tu quer dizer, né? Exato. Beleza, sem problema nenhum. Então, se a tua tabela mais uma vez for de 1 e 1 e tu tiver esse carinho de olhar o teu eficiente angular, tudo bem. Mas cuidado, e observa que fazendo essa maneira a gente está cada vez mais distante do conceito verdadeiro. A gente está meio que decorando alguns artifícios. Isso pode ser perigoso. Mas parabéns pela observação, Adore. Uma dúvida. Não vou dizer que fica mais fácil, mas... Com 2 pontos já não dá para fazer mais. Sim. Por que que eu recomendava a vocês pelo menos 3 pontos do gráfico? Isso. Porque caso tu erre em um deles, vai desalinhar e é uma indicação de que tu errou. É isso aí. Com certeza. Assim, ó. Eu vou te falar, cara, que hoje se eu vou fazer um gráfico de equação de número grau, eu não vou fazer com 3 pontos, pelo amor de Deus. Eu faço de cabeça ali. Eu olho rapidamente onde são os pontos e já imagino o gráfico. Mas a dica é usar 3 ou mais pontos para evitar erro, né? Mas pode sim, ô Carlos. Se tu achar que não vai valer a pena na prova usar 3 pontos e quiser fazer com 2, é o teu direito. Eu fui fazer o gráfico e notei que com 2 pontos já ficava mais. É, não. E é isso aí. Então a colocação é importante. E eu repito, ó. Se vocês estiverem firmes e fortes no dia da prova, façam com 2 pontos. E aí em vez de ir direto para o gráfico, confere aqueles 2 pontos que eu coloco duas vezes. Eu tenho certeza que esses são os 2 pontos. Pronto. Aí tu já não precisa te preocupar com 3 pontos na tabela. É bem isso mesmo. Letra C. Letra C pedir para fazer o gráfico. Essa aqui está bem fácil. F de x é igual a 3x. Vamos fazer a tabelinha. E na tabelinha a gente tem que ser prático e rápido mesmo. 0, 2 e 4 para valiar. Pessoal, por que que tu fez de 2 em 2? Porque às vezes com os pontos mais espalhados o gráfico fica mais bonito. Se o ponto fica tudo muito juntinho, às vezes fica ruim de marcar. Então eu dei uma espalhada agora. 0, 0, 0, 0. Com menos pontos? Com mais pontos a gente pode nascer? Não, eu diria que é o contrário. Com pontos mais próximos a chance de traçar o gráfico não perfeitamente é maior. 0, 0, 0, 0, 6 e 12. Eixo x, eixo y. Se nós percebermos que não está legal, além de redesenhar, a gente pode pensar o seguinte. Se eu for fazer aqui 1, o 12 vai ficar lá em cima. Concorda comigo? Então eu vou fazer de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Concorda comigo? Só que se eu fizer de 3 em 3, aqui no eixo x eu vou ter que fazer de 3 em 3. Vai ficar bom de marcar o 0, 2 e o 4? Não gostei então. Alguma outra dica? Marca de 2 em 2. Assim vai ficar tanto bom para o eixo x quanto para o eixo y. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Tu vê? Então o cara só vai aprender a fazer um gráfico na tentativa e erro. Não adianta? Essas coisinhas, esses detalhezinhos. Não adianta eu te contar antes de tu fazer. Porque eu te conto, mas são muitos detalhes. O cara acaba esquecendo. Se o cara vive esse problema na prática, o cara mesmo vai achar uma solução para aquele problema e não esquece mais. 0, 0. Olha que delícia. 2 e 6. 2 e 6. 2 e 6. Finalmente, 4 e 12. 4 e 12. Alinhou. Estamos corretos. Portanto, é uma função crescente ou é crescente? Crescente. Claro, é de se esperar, né? Na frente do x é positivo. Só falta o item D. Tu vê, cara, ó. É o item mais fácil e é o que eu percebi maior dificuldade da galera. Eu sempre digo isso. Às vezes, a questão mais fácil atrapalha a galera. O cara não acredita que possa ser assim tão fácil. É matemática, matemática é difícil, né? Não, não é não. Olha que delícia. Tabelinha. Não muda nada ali. 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Adorei. Não tem x ali, né? 1 vezes 1. Não vou usar o 0 ali. Então é 1. Quando eu for 1. Dá 1. Quando for pi. Dá 1. Qualquer número aqui no lugar do x. 1. É uma função constante. Então era só ter fé. Era só ter fé. Eixo x, eixo y. Lá está o 1. E quando é 0, quando é 1, quando é 2, dá tudo ali, ó. 1, 1, 1. E se fosse menos 1 milhão? 1, 1. Então o gráfico dá uma reta que passa bem no ponto 1. Nada mais justo. Não é? É tão fácil que confunde. É muito comum isso acontecer na matemática. A questão mais trabalhosa se foi, né? Era, eu acho que essa de fazer gráfico. Faz a tabelinha. Chuta valores para x. Calcula os de y. Vai para o plano cartesiano. Agora as outras tem um pouco de interpretação. Vamos ver o que está pegando. Quase acabando, ó. Hum, cheirinho da comidinha da mamãe. Vai ser uma maravilha. Tchau. Tchau.